Aqui tem o bando de louco, louco forte em Corinthians! Sábado, dia 22, jogo em Diadema, às 15h, 3h da tarde. Tem ainda as nossas enquetes com os palpites para as próximas partidas, Top Fiel com a aposta da Fiel Torcida para a semana e muito mais. Tudo isso numa dose de muita informação e corintianismo. Lembrando, Fiel, que estamos no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. Então se você ainda não seguiu a gente no Spotify ou não se inscreveu no nosso canal do YouTube, dá aquela força lá, não perde tempo, vai. Assim você é avisado sempre quando nós tivermos novos episódios no ar e não deixa de acompanhar nada do nosso Coringão. Dá essa força lá, se inscreve, segue a gente e tamo junto! Depois do empate com o São Paulo na última semana, no último sábado, o Corinthians volta a campo neste sábado pela sétima rodada do Paulistão contra o Água Santa, às 15h, em Diadema, na Arena Inamar. O Corinthians, depois de quase 110 anos de história e tradição, vai jogar pela primeira vez em Diadema. Pra quem não sabe, a Arena Inamar, estádio onde o Água Santa manda as suas partidas, fica no município de Diadema, que fica bem próximo aqui da capital de São Paulo, perto ali de São Bernardo, Santo André e afins. Um fato curioso sobre o estádio e sobre a partida de amanhã é que ele não tem um bom sistema de iluminação, segundo os padrões da Federação Paulista de Futebol, e por isso o jogo vai ser disputado às 15h, porque o Água Santa não pode mandar jogos à noite lá. Senão, o jogo podia ser em outro horário, mas então é por isso que o jogo do Coringão foi trazido pro período da tarde. O Thiago Nunes, mais uma vez, fez o treino fechado pra imprensa nesse pós-jogo, nessa sexta-feira, mas ele teve quase todo o elenco à sua disposição, à exceção do Ramiro, do Avelar e do Léo Santos, que ainda estão no departamento médico. Então, com isso, o Timão deve ter força máxima para o jogo. O provável time que vai a campo tem Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton. No meio, Camacho, Cantidio e Luan. Mais à frente, provavelmente, Pedrinho e Johnny Gonzalez ou Wagner Love. E ainda mais à frente, nosso centroavante, Bocelli. O time do Corinthians teve uma semana bem tranquila, embora algumas polêmicas levantadas, né? E justamente uma coisa explica a outra. O Corinthians estava tão na sua, fazendo seus treinamentos lá, se preparando pra partida, faltou assunto pra mídia, começaram a plantar e a soltar umas coisas nos meios de comunicação pra ter pauta, né? Afinal, o Corinthians não é grande. O Corinthians é gigante. Então, se você quer aparecer, você tem que falar do Timão. Teve a polêmica aí da tal cartilha do Thiago Nunes, com as regras que disseram que ele pôs pro time e os jogadores não gostaram. Teve gente saindo, gente chegando no time, entre outras coisas. Mas isso tudo, de forma completa, a gente deixa pro nosso podcast News Semanal, que vai no ar agora, no começo dessa próxima semana. Lá eu conto tudo pra vocês sobre tudo isso que aconteceu. Hoje o foco é o jogo. E nele, o Corinthians deve ir bem. O Timão ocupa a segunda posição no grupo D desse Paulistão, com oito pontos, sendo duas vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui. E o Água Santa ocupa a terceira posição no grupo A, com cinco pontos, sendo uma vitória, dois empates e três derrotas. Depois de uma semana toda de treinamento, de jogo só no último final de semana, e assim tempo pra recuperação física dos atletas também, espera-se um grande jogo do Timão. Vamos ver como vai se comportar o Coringão na partida. O jogo de amanhã, pela sétima rodada do Paulista, será o primeiro confronto entre os dois times na história. Pois é, antes nunca se enfrentaram o Corinthians e a Água Santa. E assim, o Água Santa será, vamos lá, que eu vou falar, é bem difícil, hein? Quinzentésimo, quadragésimo, terceiro time que enfrenta o Corinthians na sua história. O time de número 543 que o Corinthians enfrenta em sua gloriosa história. Então, vamos lá, Timão, que o time joga com raça e faça valer essa semana aí sem jogo pra poder chegar com tudo na partida de amanhã. Na nossa enquete dessa partida realizada lá no Twitter, arroba olheiro da Fiel, deu Timão, 88,9% dos votos foram pra vitória do Corinthians e 11,1% dos votos pra empate. Ninguém apostou no Água Santa aí, acho que não teve nem anti entrando pra votar na enquete dessa vez. Fiel aí tá otimista e tem que estar mesmo, né? Pelo panorama do jogo, eu também acredito em vitória. O meu palpite é 2x0 aí pra ser humilde, porque dá pra fazer mais. E é isso aí, Fiel. Isso é tudo do Coringão pro jogo de amanhã, sábado, dia 22. E nós teremos em breve, logo após a partida, o podcast número 15 com o pós-jogo dessa rodada, trazendo todos os detalhes, tudo que rolou. Se Deus quiser, trazendo aí muitos gols do Timão, né? Assim esperamos. Também tem enquete rolando no Twitter com os palpites já pros próximos jogos, então não deixe de dar o seu apoio pro Timão, de votar lá no nosso palpitômetro. E tem o Top Fiel com a aposta da Fiel Torzida, o jogador que vai arrebentar nos próximos jogos da Semana do Timão. Sigam então lá, arroba Olheiro da Fiel em todas as nossas redes sociais e participe. Facebook, Instagram e Twitter, e o Spotify e o YouTube com o nosso podcast. Dá essa força lá pra gente. Amanhã vai ter o pós-jogo, então não perca. Vai curtir carnaval, mas depois volta pra assistir o Coringão e pra acompanhar o nosso pós-jogo. Logo, logo tem mais pra vocês. Fiquem ligados e confira as novidades, as análises pré e pós-jogo e muito mais. Eu sou o Gustavo Beritelli, Olheiro da Fiel. Muito obrigado e vai Corinthians! Vamos, vamos, Corinthians! Esse jogo, esse lugar!